Olá, Catelezitos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa aqui do BBBXD pra vocês. Bom, pessoal, hoje tem mais uma eliminação, né? Que foi o Vitor aí, que foi o eliminado de hoje. Com 50% dos votos, né? Infelizmente, o Vitor aí foi eliminado. E só restam 4 participantes. E esta é a última semana do BBBXD aqui pra vocês, da primeira edição. Bom, pessoal, hoje vamos ter aqui, né? Não tem prova, não vai ter nada. Vai ser paredão, quadro. Vai ser todo mundo no paredão. Esse aqui vai ser o último paredão, onde vai estar os quadros no paredão aqui. Aqui, quinta-feira, um deles será eliminado, onde vai restar só 3. Quinta-feira, depois da eliminação aí do quarto, né? De um deles, vai ter uma nova votação, onde é a grande final. E o voto é pra quem merece ganhar. Então, vai ser no domingo, tá bom, gente? No domingo aí que eu vou comunicar aqui a vocês quem vai ser o vencedor com o prêmio aí de 300 gemas aqui do PKXD. Então, pessoal, vocês querem falar alguma coisa aí sobre permanecer na casa pra poder ganhar? Se vocês quiserem, pode falar um de cada vez, tá? O Anderson vai falar. Vem, Anderson, fala. Gente, por favor, me deixem na casa que eu preciso dessas gemas. Eu amo vocês. Um beijão e chá. Vem, Luiz. Vem? Ai, tá. Peraí, deixa eu pegar o microfone. Cadê o microfone aqui? Aqui, ó. Tá vendo o microfone? Tô. Eu quero ficar nessa casa aqui. Eu quero ganhar o dinheiro pra comprar a minha casinha. A casinha de... Pra comprar a minha casinha. Porque eu não vou ter dinheiro. Eu só... E o Ald bugou no funinho. Por isso que eu preciso desse... Que eu preciso de dinheiro pra comprar a minha casinha. Fecho. Porque eu só comprei os pacotes. Então, me ajudem que eu tô passando necessidade. Eu tô passando necessidade, ó. Dinheiro, gente. Eu pego o dinheiro. Agora eu sou... Dinheiro, tá bom. Tá bom. De nada, tchau. De nada. Vai, Jujuba. Vai, Jujuba. Diga. Moleu, Jujuba. Vai, Jujuba. Vai, Jujuba. Ih, morreu. Vem, Gusta. Enquanto a Jujuba vê esse negócio do microfone dela aí. Vem, Gusta. Vai, Gusta. Meu Deus do céu, gente. Que isso? Agora tá te escutando. Vai, Jujuba. Agora vai. Ô, gente. Ô, que é isso, Jujuba? A Jujuba falou que tá passando fome, gente. Que é isso? Jujuba, comi o menduinho que passa. Poxa, gente. A menduinho não mata fome. É, mentira. Então, é isso, pessoal. Até quinta-feira aí com a eliminação. Que ainda o voto é pra sair, tá, pessoal? E na quinta-feira vai ser a última votação. Aí o voto é pra ganhar. Então, o voto de hoje é pra sair. Mas o de quinta vai ser pra ganhar. Tá bom? Então, até quinta-feira, pessoal. Então, até quinta-feira, pessoal. Aí com a eliminação. E até domingo também, né? Com aí o grande vencedor aí das 300 gemas do PK-XD. Aqui do BBB-XD, né? Então, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. E até quinta.